E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furious e o Muniz é mais um vídeo, rapaziada. E bem, velho, nesse vídeo de hoje, velho, eu mostro pra vocês 5 maneiras, né, de você conseguir diamantes no Free Fire, beleza? Então, pessoal, eu já peço pra você pra deixar aquele like bolado aqui no canal, beleza? E inscreva-se no canal se você for novo, rapaziada. Chegou aqui de paraquedas, velho, inscreva-se no canal porque você vai ser sempre notificado quando eu postar vídeo novo e quando chegar na marca dos 700 mil inscritos vai ter uma surpresa aqui pra vocês, beleza? E nesse vídeo, velho, eu não poderia deixar, né, de falar da nossa meta, né, que todo vídeo coloca uma marca pra gente estabelecer no vídeo. E nesse vídeo vai ser a meta de 7 likes pra esse vídeo, rapaziada. Então já se entende no like e inscreva-se no canal. É nóis e bora pro vídeo! Bem, pessoal, antes desse vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês que tem uma loja que tá com produtos com preços muito baixos, velho. Sério, tá com muito desconto lá, que é a G2A, velho. O link vai tá aqui na descrição pra vocês, se você querer conferir os produtos, mano, link aqui na descrição, beleza? Bem, rapaziada, e antes desse vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês do projeto que eu estou fazendo, que no caso, velho, eu formei um time, tá? Um time de youtubers, um time de pro players de Fortnite e a gente vai jogar profissionalmente, velho. Mano, eu não vou dar muito spoiler, eu quero que você clique aqui na descrição, vai lá no canal do time e inscreva-se, beleza? Porque em breve, quando chegar na marca lá dos 5 mil inscritos, eu vou tá fazendo um mega sorteio de diamante pra vocês, beleza? Em comemoração aos 5 mil inscritos. Então vai lá, velho, e inscreva-se que em breve vai ter novidades, vídeos, velho, muitas coisas novas que vocês ainda não sabem, tá? Então vai lá, mano, clica aqui na descrição e inscreva-se pra poder participar disso tudo, beleza? Então é isso aí, e bora lá pro vídeo, porque o vídeo tá muito da hora. Bem, rapaziada, esse vídeo, lembrando que é voltado mais pros iniciantes, pra quem quer realmente ganhar diamantes de graça no Free Fire, beleza? Então, mano, eu espero realmente ajudar cada um de vocês, velho. E eu vou tá disponibilizando essas dicas, essas, como é que eu posso dizer, essas maneiras que eu, na minha opinião, é tudo na minha opinião, eu acho que dá pra você conseguir algo sim, beleza? Então vamos lá começar, velho, porque na moral, tá muito excepcional esse vídeo. Bem, rapaziada, a primeira maneira, eu já falei pra vocês várias e várias vezes, né, que é sobre o aplicativo WAF, velho. O WAF é um aplicativo onde dá pra você conseguir gift cards, velho, a pessoa vai ter que usar seu referencial. No caso aqui, reparem só que eu tenho 11 dólares ali, no caso, né, então eu tenho 11,100, né. Então aqui não dá pra me pegar um gift card, porque é 12, velho, então eu tô quase conseguindo um gift card. E aí, pra me pedir é muito fácil, só fazer o pedido, beleza? E em breve o seu gift card chega, pra vocês verem aqui, ó, no meu histórico de pagamento, pra vocês terem uma ideia. Eu pedi um gift card aqui, que ainda não chegou, e coloquei também no Paypal pra ver se cair, pra eu não poder comprar o gift card eu mesmo, velho. Os dois ainda não chegou 100%, velho, mas eu já tinha comprado antes, tá? Em outra conta, outro WAF que eu tinha, que eu consegui pegar sim um gift card. E bem, lembrando que esse gift card aqui, velho, eu vou sortear pra vocês, beleza? Eu vou tá fazendo o sorteio, eu não vou pegar pra mim, eu vou sortear pra vocês. E é só quando eu esperar chegar, velho, e quando eu chegar, eu já passo o código pra vocês, beleza, rapaziada? Mas o WAF é um aplicativo super confiável, e se você querer meu código, mano, pra você poder, como é que eu posso dizer? Utilizar meu código aí, velho, meu código é esse que tá aparecendo aí na tela e na descrição, que é FL90341, rapaziada. Então, se você querer utilizar meu referencial, beleza, pode utilizar aí, que aí você vai tá podendo, como é que eu posso dizer? Você vai ganhar, acho que, você começa ganhando, eu acho que é 100 ou é 200 de negócio aqui, velho. E o interessante do WAF, rapaziada, não é nem isso, velho. O interessante é que dá pra você vir aqui, ó, quer ver, ó, você vem, eu acho que é seleção, aqui, dá pra você instalar aplicativos e ganhar um pouco de dinheiro aqui. Por exemplo, instalando aqui você ganha 200, mas esse aqui você ganha 200 também, é, você ganha também por instalar só um, instalar aplicativo, por usar o WAF por algum tempo de dia, então, dá pra você conseguir um gift card sim nesse aplicativo, beleza? Bem, rapaziada, nós temos também o app Fronto, né, que seria ali o Fronto. Se você colocar isso na Play Store, você vai encontrar com muita facilidade, você vai logar no seu Facebook, beleza, mano? Depois que você logar, velho, é muito simples, rapaziada. Você vai, basicamente, indicar amigos, mano, sim, você vai indicar amigos, e aí, logando também com seu login diário, dá pra você tirar alguns pontos, e com esses pontos dá pra você conseguir juntar ali e pegar o seu cartão, no caso, aqui, não, na verdade, aqui você não pega o cartão, aqui você só pega o Paypal, então você mesmo tem que comprar, beleza? Eu acho que não é só o Paypal, não, velho, deixa eu tentar entrar aqui, eu acho que também tem outras coisas, ó, login diário, recompensa de conexão diária, aí, ó, aqui tem Paypal, aí, ó, mais um, parabéns, você ganhou mil pontos hoje. Tem o Cartão Americanas, a Submarino e a NewChoose, aqui é o meu, como é que eu posso dizer, meu referencial, então, se você querer usar ele, você vai começar com dois mil pontos, já é uma ajuda bem grande, tá, rapaziada? Sinceramente, dois mil pontos já dá pra você conseguir alguma coisa aqui, e, mano, é isso aí, velho, o aplicativo aqui na descrição, super confiável, beleza? E é isso aí, mano, recomendo demais vocês baixarem, beleza? Bem, rapaziada, nós temos também o aplicativo App Karma, velho, esse aqui eu recomendo, mas eu recomendo mais o Fronto, velho, porque o Fronto realmente dá pra você ganhar bem mais, sabe? Aqui no App Karma também você vai usar essa tática de referenciais, você vai ganhar ali pontos, tá, pro baixar aplicativos, por exemplo, aqui tem diversos aplicativos, e aí você vai juntando esses pontos, e no final você vai conseguir tirar um GIFI card. O meu código referencial aqui é Furious Oficial, F maiúsculo e O maiúsculo, tá tudo aqui na descrição, velho, todos os aplicativos e todos os códigos. Então, se você querer utilizar esse aplicativo, beleza, é um dos aplicativos que eu também, é, eu acho que dá pra você tirar alguma coisa, eu recomendo um pouco ele, tá, porque eu mesmo ia conseguir tirar apenas um GIFI card nele. Eu lembro que na época eu dei para um inscrito que foi de Clash Royale na época, e, mano, esse aplicativo também dá pra você tirar algo, velho, então, é um aplicativo também interessante, se você querer baixar, a PP Karma é o nome dele, beleza? E é isso aí, rapaziada. Bem, rapaziada, agora esse aplicativo é o aplicativo Ganhe na Tela, velho, como é que ele funciona, Furious? É um aplicativo também muito bom, tá, eu já consegui tirar nele recargas e GIFI cards também, ele funciona assim, rapaziada. Mano, se você vai ter que clicar na tela toda hora, vai rodar um anúncio, tá, e aí nesse anúncio você vai conseguir gerar pontos, e com esses pontos você consegue ali comprar, tá, qualquer coisa que você querer. No caso aqui, ó, você escolhe o que você quer, se você quer recarregar na operadora, ou se você quer recarregar aqui, ó, no GIFI card, você coloca outro aqui, aí você coloca Google Play, aí você recarrega, tá, no caso você precisa de 1500 pontos, aí já vai cair uma mensagem no seu celular com o código da Google Play. Então é um aplicativo também muito bom, tá, beleza, super confiável também, e nele, velho, não tem referencial, mas tem o link, que eu vou deixar aqui na descrição, pra se você querer baixar pelo link, é bem mais fácil, e é um aplicativo também muito confiável, dá pra você tirar bastante grana, tá, enviando pra poucos amigos, então é isso aí, rapaziada. Bem, a última maneira de você conseguir aqui, ganhar, né, gift cards, é participando dos sorteios aqui do canal, lembrando que tudo que eu pego de referencial, vou fazer sorteio, beleza, tudo que eu conseguir de gift card, de referenciais, eu vou tá fazendo sorteio pra vocês, velho, porque meu intuito é realmente ajudar todos vocês, beleza, rapaziada. Então, velho, é isso aí, mano, já deixa o dedão no like, e comenta o que você achou desse vídeo, beleza? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, espero mesmo que vocês tenham gostado, já deixa o dedão no like, e inscreva-se no canal, pra gente chegar na marca dos 700 mil inscritos, o mais rápido possível, e é isso aí, rapaziada, mano, a ideia do time lá, velho, clica aqui na descrição, pra você saber mais sobre o time e tal, e é isso aí, mano, todos os códigos aqui na descrição, o link, beleza, do aplicativo Ganha Natal também aqui, e lembrando que eu não fui patrocinado por nenhum aplicativo, o intuito desse vídeo realmente ajudar vocês, beleza, em breve vai ter mais sorteios, e é isso aí, mano, tamo junto, é nóis, ele é o Flows, e fui! Tchau, tchau!